Música 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 Eu escolhi o FUS porque o coach é internacional, o coach é profissional e eu amo o FUS e eu escolhi como um clube profissional da primeira divisão do Maroc. É a séance a mais forte da minha vida hoje, ok? Vamos lá entre os que serve, porque a partir de 2 dias antes do match, vamos fazer tranquilo e com um pouco de vivacidade. Então, nós temos recebido 10 dias do Liderna Frabac, hoje isso vai picar, isso vai ser longo, então vamos se aproximar, vamos se concentrar, vamos dar o máximo, ok? A preparação se passa em muito boa e eu vejo que os jogadores estão à lese, os jogadores são chiques e eu penso que, por Deus, tudo vai acontecer em muito boa. Então, estamos em muito boa e vamos tentar fazer o máximo de nós sobre o campo. Como assim? Agora, vamos para. Música 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 O que é o país? Eles estão indo para que eles não sejam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, 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 vem! Não, não, não! Muito bem! O que é isso? 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 Não tem, não tem mais a chance de fazer a essa área de cada um dos milagre. Nossa senhora é mais forte. tem mais forte da minha família. Está aqui toda a 3 milagre. Nós me importamos para fazer a nossa criação para fazer a nossa nossa empatia. Os internos não tem mais mais. e essa é a nossa outra sensação que nós temos no site que estávamos no site e a primeira vez que nós vamos fazer é o futebol do Másri é o futebol do Másri é um futebol tem um histórico e um grande grande que vão enviar no site e nós estamos nos ajudando e nós vamos nos ajudar a primeira vez que nós vamos nós vamos nos ajudar a melhorar a gente a melhorar a gente a ambiente está funcionando bem, maravilhoso os dias se sentem muito bem Deus te abençoe